Bem, meu início foi no kart, como acontece com a maioria dos pilotos. No kart é onde você realmente aprende as primeiras noções de como se comportar dentro de uma pista. E foi um início bastante interessante. Meu pai, que se chama Carol Figueiredo, foi uma das pessoas que trouxe o kart para o Brasil na década de 60. Foi campeão sul-americano, participou de mundial, campeão brasileiro. Correu durante muito tempo. Então, na minha infância inteira, eu vi troféus em casa, assunto de corrida. Só que eu nunca me interessei e nunca pedi para o meu pai para correr. Aí, um belo dia, meu irmão, que se chama Fábio, começou a correr. Eu vi ele vestido de macacão e aquilo me chamou muito a atenção. Eu entrei no quarto do meu pai e ele estava provando o macacão. E, imediatamente, eu queria fazer o que ele estava fazendo. Aí, meu irmão começou a correr. Em 83, eu comecei a acompanhá-lo, insistindo para o meu pai que eu queria correr, que eu queria correr. E meu pai sempre dizendo não, 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 não. Até que, em 84, ele disse que eu correria a primeira vez. A estreia é sempre muito difícil, muito tensa. Só que eu lembro, muito forte, que acabou a primeira corrida. A primeira pergunta que eu fiz para o meu pai é que se eu correria a segunda. E até lembro aonde seria, que foi em Jaú, no interior de São Paulo. E, desde então, com 12 anos de idade, que eu venho falando para minha mãe, naquela época, que eu queria ser piloto profissional. Ela nunca acreditou. Achou que eu ia esquecer, que eu ia desistir. E, assim, foi uma coisa que realmente me pegou, essa paixão. E estou aqui até hoje. E, assim, foi uma coisa que me pegou, essa paixão.